Essa semana, durante a meditação de alguns textos na Bíblia, ficou fixado na minha mente, no meu coração, um versículo e um assunto que eu acho fundamental para os nossos dias. O versículo básico que eu vinha meditando e que o Espírito Santo iluminou para mim está baseado em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que são citações do Antigo Testamento a respeito do Filho de Jesus. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ele está citando o Salmo 45, versículos 6 e 7, que é um Salmo real. Qual é o tema da minha meditação? Ame a justiça e odeie o pecado. Muitos cristãos falam, eu amo a Deus, eu amo a verdade. Isso é um lado da moeda. Se você ama a Deus, ama a verdade, ama a justiça, o reino de justiça precisa odiar o pecado na sua vida, no mundo e em outras pessoas. Observe que isso é uma característica do reino. Por isso Deus ungiu a Jesus como rei. Por quê? Porque ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Deixa eu ler alguns textos para ficar, para você meditar. Todos os cristãos precisam orar ao Senhor, para que o Espírito Santo opere neles o ódio pelo pecado. Pois Jesus foi exaltado acima de tudo como rei, porque ele tinha um puro amor à justiça e um puro e santo ódio ao pecado. Vamos lá, alguns textos. Salmo 97 declara, Vocês que amam o Senhor, odeiem o pecado. A Móis 5.15, o profeta ordena, odeie o mal e amai o bem, e estabelecerei na porta o juízo. Romanos 12.7, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Esse foi um dos problemas da igreja de Corinto. Eles eram passivos, omissos quanto ao pecado. Foi o problema do sumo sacerdote Eli. Qualquer pessoa que realmente desconhecer a Deus, deve também odiar o mal e o pecado. Na verdade, qualquer pessoa que conhece a Deus, desejará crescer em santidade e no temor a ele. Observe esse provérbios 8.13 na versão de King James. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Vale aqui uma ressalva. A palavra temor, muito utilizada na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, foi substituída por Jesus. Lembra-se quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás? Ele citou uma passagem de Deuteronômio. Deuteronômio 6.13 O Senhor, teu Deus, temerás e a ele servirás. Jesus muda, substitui a palavra temor por adoração. Ao Senhor, teu Deus, adorarás. Jesus traz uma compreensão que temer a Deus é reverenciá-lo, é obedecê-lo e adorá-lo. Então, no Antigo Testamento, a obediência a Deus estava baseada no medo, no temor. No Novo Testamento, no amor, na adoração. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Para finalizar, Salmo 32, que eu sugiro que você também medite. É um salmo de Davi. Descreve o coração de um homem piedoso e humilde, que aceita os conselhos e repreensões do Senhor. Davi aprendeu que não devemos esconder de Deus as nossas falhas e pecados, mas encontrar-se com ele em oração e confessar todas as nossas transgressões. Passividade, indiferença, com respeito ao pecado. Odeio o pecado. Enquanto você não odiar a natureza pecaminosa, o pecado, os pensamentos pecaminosos, os vícios, os maus hábitos, jamais você terá um amor completo à justiça ou a Deus. Ame a justiça, mas odeie o pecado. Os dois lados da moeda. Deixe o seu comentário aqui abaixo e confira, para a melhor meditação, os textos que eu coloco aqui na descrição desse vídeo.